Bom galera, a gente tá aqui com o Reaper, hoje tá, eu quero já falar né, foi o time que a gente faz vídeo aí né, mas estamos aqui de volta tá, voltando aqui com o papo de áudio aí. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês, vai ser uma equalização, eu tô mostrando aqui a tela do computador como vocês estão vendo tá, mas tá sendo feita na mesa X32, tá bom? Que dessa forma ficou mais fácil pra mostrar pra vocês também do que colocar uma câmera na mesa e tal, ficou mais fácil que eu controlo a mesa aqui né, no caso do software aqui pela, pelo PC tá. É, vamos lá, equalização de baixo que a gente vai falar hoje, ó tem aqui, como eu mostrei pra vocês aqui o Reaper né, software de gravação, é, temos aqui contrabaixo, tem dois tipos de som de baixo aqui, eu tenho um que eles usaram, é um, é um multitracks né, multitracks, músicas que você pega assim pra, pra equalizar, você pega no, pra mixar, você pega na internet livre, então tem, eu vou usar um contrabaixo que é mais natural tá, e a gente vai dar uma equalizada nele, depois vou ver se eu consigo usar aqui o hi-hat, o kick, o snare né, a caixa, ver se eu consigo usar ele também pra que a bateria anda muito em harmonia com o contrabaixo né, então, vou ver se eu consigo colocar eles pra vocês verem também. Só pra vocês dar uma olhada, eu vou soltar o som do baixo pra ver como que ele tá, e tá flat tá. A única coisa que ele tem, é, deixa eu só não enganar vocês aqui, mas o kick compressor não tem, e o gate aqui também não tá ativado, nenhum aqui tá ativado, tá bom? Então, ele só vai ter, é, tem que até, aqui, é, peraí, deixa eu só renomear aqui, bass tá, aqui no canal 6, a gente tem o bass aqui, como vocês estão vendo, esse aqui que tá seguindo aqui, que é o que a gente vai aqui mexer no EQ dele, pra vocês dar uma olhada tá. Agora eu vou soltar ele aqui pra vocês dar uma olhada como é que tá o som dele tá bom? É, não se assustando que tá um pouquinho alto aqui, vamo lá. Tá, soltei aqui, ó, essa aí, a gente tá com o RTA ligado aqui ó, do, da mesa, então tá aqui tá mais ou menos o grave de como que ele tá, pra você ver, tá ressaltando bastante aqui, a região aqui do, dos graves né, graves e médios graves aqui, pra você que baixista, gosta de som assim né, ele gosta daquele som mais encorpadão, aquele gravizão assim que treme tudo né, esse aí foi pra uma breve pra vocês dar uma olhada tá, pode reparar aí um pouquinho, beleza, vamo parar aqui ó, a gente vai então começar a equalização dele tá, vou mexer em algumas frequências tá, a gente tem um equalizador aqui paramétrico tá, de, a gente tem as quatro bandas aqui, que pode ser, a gente pode, também que tem as opções que a gente quer, low shelving, que é peak, que é high shelving, high cut, low cut, tem várias aqui, a gente tem um aqui que já é estabelecido que é o, é o low cut, que a gente pode escolher também até onde que ele vai, ele vem até aqui ó, em 400 Hz, e daí, então, pode fazer muita coisa com esse equalizador tá bom, pra você ver por exemplo, aqui a gente tá no, baixo naquele grave né, que a gente tava falando, então a gente vem aqui ó, se a gente cortar aqui ó, vem aqui ó, por exemplo, vem cortar aí com acentos ó, ó como é que fica o som do baixo ó, aí você vai voltando, daí vem aquele baixo, vem aquele grave aqui, o pessoal gosta, vamo desativar ele aqui, tá, vamo começar a mexer aqui, contra baixo, e você vê como que é a influência das frequências, não quero passar regra aqui de como que é a equalização de baixo não, eu gosto sempre do baixo um pouquinho mais, com os harmônicos dele bem ressaltado, tá, pra ele ficar bem legal com o bombo mesmo, o bombo dá aquele kick legal, e o grave também vem com os harmônicos, tá, a gente tem aqui o 1 aqui ó, a gente tem que, deixa eu ativar o EQ, você vem mexendo com ele aqui ó, você pode ver ó, aqui estamos na região de centro que tem 8 Hz aqui, como se você vê ali embaixo, mudando a frequência, tá, você pode também aqui ó, no caso afinar também ó, ou aumentar a largura da frequência que você quer, tá, tudo isso você pode fazer, tá, mas no contrabaixo, de cara aí, o cara, no caso né, eu venho e pôr pelo menos um low cut ali, nas regiões do sub grave ali, tá, a gente tem aqui ó, a equalização, esse contrabaixo muitas pessoas vão falar, ah, mas pra mim tá muito médio, também tem questão de opinião também, tá, sobre o som do contrabaixo, mas aqui eu tô mostrando a interferência, tá, das frequências no som do contrabaixo, tá bom, é, temos aqui também ó, a região aqui do médio agudo ó, vou dizer isso pra vocês, tá, peraí que o contrabaixo já vai voltar já, que a música ele dá uma pausa agora, tá bom, aqui ó, dá uma pausa e vai voltar já, no caso dessa região aqui ó, ele ficou muito médio agudo, tá vendo, temos aqui ó, estamos aqui ó, mexendo aqui, estamos aqui em 2K mais ou menos, tá, então aqui ó, baixei ó, ele perdeu um pouco, tá, a gente tem aqui também, na região dos médios graves aqui ó, essa parte, pode ter gente que gosta, tá, tá, claro que não existe uma regra assim, você tira, você coloca, tá, é, aqui, a gente tá aqui, eu vou tirar um pouquinho aqui, tá bom, aqui nos médios graves também, tirar só uma coisinha, mas é claro também né, é, com vocês que estão no, no, no ao vivo também, às vezes também não depende do seu sistema como é que tá também, se tá alinhado tudo isso, tá, a questão se for estúdio, é, não, tem tanta interferência do PA ou do monitor nisso, tá bom, mas aqui a gente tá mostrando uma hipótese ação básica, tá bom, não, não, é uma coisa regra, como eu falei pra vocês também, tá, a gente tem esse som de contrabaixo, tirando o EQ, temos esse som, tá bom, tá vindo o grave, mas também tá vindo muito o médio agudo ali dele, tá, deixa eu só começar aqui de novo que senão vai acabar aqui, ó, tá vendo, vindo bastante o médio agudo, deixa eu tirar esse médio agudo aqui, ó, ó, mais grave, vem mais médio agudo, ali é parte dos harmônicos do baixo, tá, vamos ver se consigo dar uma aumentadinha aqui no pulpo, pra vocês verem como é que fica com esse contrabaixo, tá, ó, o kiki que tá chegando no canal certo, tá, vou dar uma aumentadinha na caixa também, pra vocês darem uma olhada como é que fica, no caso agora, ó, vamos dar um grave no contrabaixo, tá, vamos tirar aqui o local e vamos dar mais grave, ele ficou mais grave, agora vamos tirar esse agudo aqui também dele, pra você ver a interferência, essa frequência, essa frequência. Vou colocar de novo, pra mim, como eu vejo, assim, essa frequência de médio agudo no contrabaixo, Ela joga ele lá em cima, assim, sabe? Então, vou mostrar uma paradinha aqui Ali, no contrabaixo Opa, estamos aqui no YouTube sem querer A interferência aqui do contrabaixo Dessa frequência aqui São mais para o harmônico, tá? Isso aqui Também a questão do Daqui é uma sujeirinha, assim Que eu quis tirar bem pouquinho, tá? Coisinha de 276 Hz Às vezes 315 ali Um médio grave ali que às vezes pode te incomodar, tá bom? Não, tá claro que eu Como eu estou falando, não é coisa que Ah, não, você vai fazer isso sempre, tá? Tudo depende, o contrabaixo também conta muito Eu não sei qual contrabaixo que foi gravado Esse som e tal Mas conta muito também, tá bom? Então vamos soltar mais uma vez com tudo Só para vocês darem uma última olhada aí Já quero agradecer Vocês aí pela visualização E pedir para vocês aí Divulguem o canal Se inscreva Curta esse vídeo E muito obrigado aí E precisando de mais dicas De qualização de alguma coisa Passa aí que a gente vai Vai estudar e vamos Vamos aprender junto aí, tá? Que também Não estou aqui porque eu sou mais que ninguém não Mas estou querendo passar uma dica aí E passar uma coisa que É... Para a gente aprender junto E divulgar também como É o assunto desse canal É o papo de áudio Valeu galera Fica aí com o som Para terminar o vídeo aí E um grande abraço Valeu Final ''iset deongOne...'' É... ''Isso é...« ''Isso é...'' ''Isso é...'' ''Isso é...'' Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto